Fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge, Jorge e o Fraqueão Hoje é dia de maldade, total meu querido Jorge e o Fraqueão vão lhe passar alguns elementos para você acabar Sim, acabar de uma vez É aquele lance, sabe meu querido? Três sanfonadas, o baile acaba É meu querido, porque a gente precisa de poucos elementos E esses poucos elementos é que acabam tudo meu querido Aqui é o seguinte, Fá sustenido menor, porque Fá sustenido também É dele meu querido, é dele, é do devil Aqui meu querido, você está na pentatônica gostosinha Só no balanço gostoso Certo meu querido, você está aqui na casinha número 14 Você vai fazer este movimento Sim meu querido, aqui ó, 19, 14, ó C7 aqui, 18 aqui Você faz aquele vai e volta gostosinho E aqui é um xeramelex, já perto da pentatônica Certo, você está na pentatônica Você entendeu a ideia? Já tem que estar preparado aqui Na notinha lá, porque aqui já continua pentatônica E ainda você pode acrescentar Caso você queira, ainda você pode fazer um charmolex diferente 19, 14, 17, 16, 14 E faz aquele vai e volta na linha É, meu querido, aqui é de duas chacoalhadas, champanhe da história Certo, meu querido, você aprendeu essas dicas de Jorge, eu falei Espero que tenha lhe ajudado Então estude esses dois fragmentos, certo? Estude o primeiro e o segundo Porque é tudo dele, é tudo ele